Fala meus amigos, hoje é dia de falar sobre o Melanocromes auratus na nossa playlist de Vamos Falar de Espécie Com certeza um dos embunas mais populares, mais famosos e também mais comuns dentro do Lago Malawi Mas antes de partir para o conteúdo, já se inscreve aí no canal ativando o sino das notificações E deixa aquele like maroto na confiança de que o vídeo é top O Melanocromes auratus é um ciclídeo africano endêmico do Lago Malawi, ou seja, ele só existe no Lago Malawi Pertence ao grupo dos embunas e costuma viver em locais muito rochosos, com muitas rochas e cavernas Dos que nós temos disponíveis hoje no mercado, com certeza, e na minha opinião obviamente, é o embuna mais agressivo que nós podemos ter em aquários Esse seu comportamento agressivo se dá principalmente pelo fato de ele dominar mais de um território dentro do aquário Normalmente ele pode dominar até três territórios ao mesmo tempo É um embuna que costuma chegar até seus 12 centímetros de comprimento A fêmea fica um pouco menor, chegando aí até seus 10 centímetros de comprimento Normalmente indicam aquários acima de 200 litros Eu particularmente não colocaria um auratus no aquário de 200 litros ou menos de 200 Principalmente por conta do seu comportamento Isso porque um auratus domina facilmente um aquário de 200 litros Levando em consideração as medidas Normalmente é de 1 metro por 40 de largura Ele domina com muita facilidade o aquário inteiro Mas dá pra ter um auratus em 200 litros? Sim, dá pra ter Só que o auratus ele vai te limitar Ele vai te engessar em relação a poder adicionar outras espécies E às vezes até com lotação Eu normalmente não indico lotações para aquários Mas às vezes até com lotação é difícil de controlar o comportamento desse peixe Um aquário ideal indicado para você poder criar essa espécie É acima de 400 litros O hardscape ideal deve ser disposto da seguinte forma Uma parte bem rochosa e outra livre para nado dos peixes Muito se fala em tirar as rochas porque são as rochas ou as tocas que deixam os peixes agressivos Quando na verdade não Simplesmente é a genética do animal Ele já é assim por natureza Então com ou sem rochas ele vai se tornar agressivo Só que a vantagem de você manter várias rochas no aquário É que ela dá mais dispersão Ela dá uma facilidade maior para o peixe que está sendo perseguido conseguir fugir De forma resumida ela aumenta a quantidade de bloqueios visuais O ideal é que o aurato seja criado em arém Ou seja, um macho para várias fêmeas Um macho para duas, três fêmeas Já é o ideal para você começar a criar esse animal Mas jamais adicionem dois machos no mesmo aquário Ainda mais se forem aquários bem pequenos Para aquários aí abaixo dos 400 litros E como fazer para diferenciar o macho da fêmea de auratos? Essa parte é bem fácil Começando pelo macho que é o peixe da direita dessa imagem que vocês estão vendo agora Ele desenvolve uma coloração muito escura Isso no caso de machos dominantes Normalmente os machos dominados Eles ficam com a mesma coloração das fêmeas que é essa da esquerda Que inclusive essa cor amarelada é a cor de nascença É a cor deles desde ele vindo Conforme vai passando o tempo O macho que vai mudando, o macho dominante Ele vai mudando para essa cor mais escura Caso vocês adicionem dois machos de auratos no mesmo aquário Provavelmente vai acontecer o que ocorreu durante esse vídeo que vocês assistiram anteriormente É perseguição praticamente o tempo todo Algo que eu não posso deixar de falar também É o seu hábito alimentar Eles são herbívoros, né? Predominantemente herbívoros Então rações obviamente com alta taxa de proteína vegetal E de preferência de boa qualidade Para evitar futuros problemas intestinais Como por exemplo o próprio malau e bloat Já que os auratos também tem essa predisposição a desenvolver essa doença E por que eu estou dizendo isso? Simplesmente tem muitas rações que dizem ser herbívoras Mas na composição tem muitos componentes Que são oriundos de proteína animal Então de certa forma é basicamente uma ração Onívora e não herbívora em si Então procurem sempre ler o rótulo, os ingredientes dessa ração Para que vocês não tenham problemas futuros com seus animais E eu não poderia deixar de falar do seu método de reprodução Que é como na maioria dos ciclistas africanos do lago Malawi É a famosa incubação bucal materna Onde a fêmea incuba os ovos na boca, né? Até os ovos eclodirem E se tornarem filhotinhos já formados, prontos para nadar Algo muito importante de ser falado também aqui no vídeo É em relação a compatibilidade de fauna Adicionem ciclides africanos, embunas de preferência Que tem o mesmo nível de agressividade, de dominância do aurato Se caso você adicione algum ciclide africano Que tem um nível de agressividade Que seja um animal muito pacífico É muito provável que o aurato vá perseguir esse animal E pode ser que essas perseguições sejam fatais Os parâmetros que eu sempre indico aqui para esse animal Parâmetros de água, né? Tanto físico quanto químicos Começando com pH de 7.8 a 8.6 Dureza em carbonatos que é o KH de 4 a 8 Dureza geral que é o GH de 4 a 6 Podendo passar um pouquinho disso aí Chegar até uns 9 graus já tá bacana Temperatura de 24 a 28 graus Lembrando, não deixe a temperatura passar de 28 graus Pois já são ciclides bem agressivos Quanto mais quente a água, mais agressivos eles ficam Então vamos evitar E não custa nada lembrar, a gente tá lidando aí com o pH alcalino Então amônia em pH alcalino É muito mais tóxica E acaba sendo produzido mais nitrito Então procure sempre manter Amônia bem zeradinha Nitrito também bem zerado As trocas parciais de água Em dia E uma filtragem, principalmente filtragem biológica Adequada, né? Bem dimensionada Ou acima do adequado pro seu aquário E com certeza você mantendo parâmetros como esse Já é uma boa forma de reduzir ao máximo Estresse fisiológico pra esses animais E a consequência disso É que você vai evitar vários tipos de doenças E até mesmo, talvez, reduzir o nível de agressividade dos seus animais Também temos a variação albina do auratus Que em relação ao comportamento As características em si tirando a coloração Não muda nada Mas em relação a coloração, por exemplo, de morfismo sexual O macho, ele é bem branco Ele é extremamente branco Como esse daí que vocês viram agora Ele é muito branco E a fêmea, bem amarelada Então também é fácil de identificar De diferenciar o macho da fêmea Que diga-se de passagem Eu, particularmente Acho muito bonito Essa variação albina do auratus E lembrando que existe diferença entre auratus e chipokai Esse da foto que vocês estão vendo É um chipokai Aí um casal de chipokai Então tem diferença entre eles É só vocês analisarem bem nas fotos Que vocês vão conseguir perceber E também o clássico auratus azul Como muitos chamam Que na verdade não é um auratus É um pseudotrofeus É um pseudotrofeus cianiorhabdus Eu acho que é assim que pronuncia Que é o famoso maingano E por ser chamado de auratus azul aqui no Brasil Isso leva muitos aquaristas ao erro De acharem que ele é um melanocromes Quando não é um melanocromes Mesmo se parecendo bastante com o auratus Então muita atenção Para vocês não cometerem o mesmo erro O melanocromes auratus Foi um dos primeiros ciclidos africanos Do lago Malawi a serem descritos Mais precisamente em 1897 E também é um dos mais populares Um dos mais comuns Dentro do lago Malawi Sendo encontrada Mais de 10 populações dessa espécie Eu vou deixar um site Aqui na descrição desse vídeo Com as 10 populações De melanocromes auratus Que inclusive esse site É uma das minhas referências Que é o Malawi.si Não esquece de deixar aqui nos comentários do vídeo Qual é a próxima espécie que vocês querem que eu fale Nesse quadro Vamos falar de espécie Beleza? Então galera Esse é o vídeo de hoje Se você já teve alguma experiência Com melanocromes auratus Positiva ou negativa Deixe aqui nos comentários Para a gente ficar ligado também Beleza meus amigos? Não se esquece Antes de sair do vídeo Se você ainda não for inscrito Se inscreve no canal Ativando o sino das notificações Deixa aquele like Para dar aquela moral marota Aqui para a gente E segue a gente também Lá no Instagram Arroba Monsteracoabr Que eu estou sempre ativo por lá Estou sempre aparecendo E tirando dúvidas de vocês Por lá também Valeu galera Então tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui!